Ae piranha, nem viajando a noção não demorou, porque o piloto da nave é ele mesmo, JN Depois do baling, que porra de beco, o combate era no meu barrago Depois do baling, que porra de beco, o combate era no meu barrago Que tarro que bato de doer o saco, na tua buceta garalho Que tarro que bato de doer o saco, na tua buceta garalho Se sentando eu boladão, fumadão de baseado Fumadão de baseado Bota a cara filha da puta Bota a cara na piroca Bota a cara filha da puta Puta Bota a cara na piroca Bota a cara filha da puta 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 Essa porra que eu gosto de ouvir quanto mal você geme Tu tá lá na cana, tu abre pra quem? Fala Tu se abre pra quem? Fala Tu se abre pra quem? Fala Tu abre pra quem? Fala Tu abre pra quem? Fala Tu se abre pra quem? Moleque Fala Fala Bota a cara filha da puta E piranha Nem viaja na noção não, demorou? Porque o troto da nave é ele mesmo Fala 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 A primeira pessoa que vai aparecer é o nome de ti E bencil O seu magrinho pro dinheiro Fala 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 Fala